Rosa, morena, onde faz morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, oh rosa, morena, onde faz morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa, morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado esta pose, vem do samba, vem samba, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar, morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar, viu rosa, que o pessoal tá cansado de esperar.